One Piece 3 em 1 volume 5, segue nos mesmos padrões, papel offset, capa cartão com orelhas, três páginas coloridas referentes às três capas, a abertura tá bem legal, pois a cola ficou bem melhor, não tem problema na lombada, a capa tá bacana, se tem algum defeito ou outro é por questão de armazenamento, pelo menos algum defeitinho que vem nos meus mangás, é por armazenamento você vê que é um defeito de transporte, não um defeito que veio da gráfica. Depois de muitas reclamações, finalmente a Panini se orientou e trocou de gráfica, agora a gente tem a Pancron fazendo a impressão de One Piece 3 em 1, será que ficou bom? A princípio a gente já vê que ele tem uma pegada diferente, a abertura tá um pouco mais rígida, não tá tão molenga quanto os volumes 1, 2 e 3 e a impressão segue o mesmo padrão, o que mudou mesmo foi a cola, que a gente vê que ele tá bem melhor aqui, você pode fazer uma abertura maior, por isso ele tá mais rígido, e essa abertura maior que você faz, ele não vai danificar a lombada, o que vinha acontecendo com os volumes 1, 2 e 3 de One Piece 3 em 1. Aqui a gente não vê nenhuma ruga, porque não abre muito, ou seja, quando você abre, ele não faz a abertura gigante, porque a cola tá devidamente distribuída, o que não vinha acontecendo com os volumes anteriores do One Piece. E a gente segue o mesmo padrão, com papel offset, capa cartão com orelhas, as únicas páginas coloridas que a gente tem nesses volumões aqui, são essas do final, referentes às capas, o que é interessante, você ter a capa original aqui dentro, já que uma das capas fica oculta, depois ela vai ficar na lombada, aparecendo só um personagem, ou um personagem mais expressivo que tenha naquela capa, como é isso aqui, ó, uma capa, segunda capa e a terceira capa. Tem um verniz localizado aqui no One Piece, isso deixa bem mais bonito, olha só que legal, as cores escolhidas para essas capas e para esses volumes é algo que chama muita atenção, isso é muito bonito também. O One Piece 3 em 1, volume 4, ele dá um salto de qualidade, quando você compara com o 1, ele tá bem superior em abertura, segundo algumas pessoas que compararam, a impressão diminuiu os cortes, que você compra um mangá cheio de problemas e ainda pagar um preço de capa bem alto, e isso quando você compra ele pelas principais lojas. Quando você vai comprar de um vendedor terceiro por aí, a coisa fica bem séria, porque você paga duas vezes o valor de capa e ainda tem que pagar um frete, e isso complica. Aqui a gente já tá na saga de Drum, onde aparece o personagem Choupa, a gente vai conhecer um pouco mais do que tá acontecendo nesse vilarejo, vai conhecer o doutor Hilo Luke, que é um dos personagens mais importantes da obra, a doutora Cureja, olha só, o Tony Tony Choupa, muito boa essa história, se você não chegou nesse volume, não leu essa história, não viu essa história no anime, você tá perdendo uma das mais belas histórias de anime, de mangá. E a gente vai ver aqui, finalmente, mais evolução dos personagens, os vilões de One Piece são aqueles vilões bem sem escrúpulos, que o Eiichiro Oda sabe criar vilões pra ser vilões, você não cria empatia nenhuma pelos vilões. Porém, no decorrer da obra, alguns vilões podem fazer coisas, eles tomam ações que você até passa a achá-los legais, mas jamais você vai ocultar o passado obscuro desses caras. E aqui, uma das sagas mais legais, que é a saga de Drum, com todo o background do Choupa, e volume 5, de One Piece 3 em 1, boa impressão, o produto deu um salto em qualidade, que tá bem mais elevado que 1, 2, 3 e 4. Se você comprou todos os volumes e tem esse aí na sua mão, se você der uma analisada, vê que esse material aqui impresso pela Pancron, que foi uma coisa muito boa que a Panini fez, foi trocar de gráfica, ficou bem legal. One Piece 3 em 1, volume 5, segue nos mesmos padrões, papel offset, capa cartão com orelhas, três páginas coloridas referentes às três capas, a abertura tá bem legal, pois a cola ficou bem melhor, não tem problema na lombada, a capa tá bacana, se tem algum defeito ou outro, é por questão de armazenamento, pelo menos algum defeitinho que vem nos meus mangás, é por armazenamento, você vê que é um defeito de transporte, não um defeito que veio da gráfica, e é isso pessoal, One Piece 3 em 1, volume 5, chega mais um mangá bacana por aqui, e se você compra esses mangás que a gente deixa aí nos comentários, você ajuda demais, e não paga um centavo a mais por isso. Inscreva-se no canal, toque no sininho para receber as notificações, e dá o seu like aí para nos fortificar ainda mais. e aí, e aí,